Oi pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, rapaziada, Paulo Autuari tá trabalhando e o Inter está contratando o primeiro jogador da era, Paulo Autuari, o primeiro reforço indicado pelo diretor técnico de futebol do Internacional, está chegando aí, é Marcinho, do Atlético Paranaense, vamos falar sobre ele, eu acho que erraram o lado, é bom o jogador, mas olha só, tem coisa aí por trás, que envolve inclusive o Medina, e eu vou falar sobre isso a partir de agora neste conteúdo aqui no canal, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga e vem com OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, galera, tá começando o Campeonato Brasileiro neste final de semana, Série A, Série B, vai pegar fogo e você não pode ficar mal informado, vaga traz notícias aqui de Grêmio Internacional, mas vocês querem saber também dos outros times, então vai lá, tem a aba transferências e tem ali, você vai escolher informações sobre todos os times, por exemplo, Atlético Paranaense, que está liberando o Marcinho para o Inter, Ponte Preta, adversário do Grêmio, Atlético Mineiro, adversário do Inter na abertura da Série A do Campeonato Brasileiro, tudo, tudo no OneFootball, o aplicativo, o melhor aplicativo de futebol do mundo, o OneFootball é grátis, na tela do teu celular, com jogos ao vivo, Bundesliga, Liga Japonesa, tem de tudo, meu amigo, tudo de graça, na tela do teu celular, não perde tempo, dá uma moral para o Vaga, dá uma moral para o Vaga, vai aqui embaixo, clica aqui no link, que está no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo e baixa grátis. Agora, OneFootball! Informação é da Rádio Gaúcha, foi confirmada já por ualsportes, globosportes.com e Vaga, canal do Vaga, venim com Vaga, tá? O Vaga já confirmou também, há uma negociação muito avançada em andamento, para que o Inter contrate o lateral direito Marcinho, de 25 anos de idade. Ele foi muito bem na temporada passada, foi campeão da Copa Sul-Americana, já com o Atlético Paranaense, vice-campeão da Copa do Brasil, é muito bom lateral direito, começou no Flamengo e passou por Botafogo no Rio de Janeiro. É bom lateral, o Inter já namorou ele em algumas oportunidades, há um mês o Grêmio deu uma observada no jogador e acabou não conseguindo contratar ou desistindo da contratação dele. É bom jogador, tem 25 anos de idade, tem um processo na Justiça de um acidente que ele acabou se envolvendo no Rio de Janeiro, com atropelamento de duas pessoas, de um casal no Rio de Janeiro, esse casal acabou falecendo, o Marcinho indenizou a família, enfim, tá respondendo o processo em primeira instância, tá? Isso aí causa polêmica, causou polêmica na contratação dele do Atlético Paranaense, mas enfim, não vai ser o Vaguinha que vai julgar o cara, né? Tem a Justiça aí que vai julgar ele. Tem que ver como é que tá a cabeça dele, porque bola ele tem no corpo. Agora, é a primeira contratação de Paulo Autuori, tá? Que trabalhou com ele no Atlético Paranaense, eu quero avaliar a bola dele, avaliar a bola dele e a condição que ele tá vindo pro Inter, ou a forma como o Inter tá analisando seu elenco. Não era pro Inter contratar um lateral esquerdo? Vem aqui comigo, vem aqui com o Vaga, vamos conversar. Quem foi o lateral esquerdo do Inter contra o 9 de outubro? Foi o mercado, foi um zagueiro. O Moisés tá machucado, o Paulo Vítor ninguém confia. E o Inter contrata um lateral direito? Quem que pese seja bom jogador, como eu disse aqui, eu acho bom jogador, jogador que tem habilidade, vai bem no fundo, cruza bem, corta por dentro. O Inter contratou Bustos agora? Tá contratando um jogador pra grupo? E a lateral esquerda? Não vão contratar ninguém? Eu não sei, cara, eu não sei, me parece tão óbvio isso. Será que eu tô errado? Será que eu tô errado? O Inter não precisa de um lateral esquerdo antes de um lateral direito? Enfim, analisem só. Paulo Autori chegou. Cargo, diretor técnico de futebol. Ele indica a contratação, ele tem influência no que tá acontecendo dentro de campo e, pra mim, muda a posição de Alexander Cacique Medina. Uma posição que era confortável por conta do conforto oferecido pelo presidente Alessandro Barcelos a ele, mas ele tinha isso antes da chegada de um cara que tá ali, hierarquicamente falando, tá acima do treinador, porque ele é diretor do departamento, correto? E esse cara chega indicando jogadores. Entendeu? Não é mais o técnico que indica, ou não é só mais o técnico que indica. E, além disso, a posição confortável do técnico, de confiança que o presidente estava ali passando, muda um pouco. Não existe mais esse conforto, porque tem outro cara que tá enxergando um pouco mais de perto o que está acontecendo. E se o Paulo Autori identificar aquilo que todos estão identificando, pode ser que Medina esteja com os dias contados. Pode cair o Medina, Vaguinha? Pode. Pode cair o Medina. O Inter vai pegar o atual campeão brasileiro, o melhor time do Brasil, que é o Atlético Mineiro. No Mineirão lotado, festa de comemoração do título do Brasileirão, reencontro com a torcida, né? No recomeço de uma competição que o Galo vai buscar mais uma vez, o tricampeonato. Qual é a tendência? Com a bolinha de sagu que o Inter tá jogando? Tendência é o Inter perder o jogo. Ou eu tô lelé da cuca. Vai perder o jogo agora. Como é que vai perder? Vai tomar uma goleada, um pacote? Segunda-feira tá na rua. Perdeu jogando bem? Eu tenho amigo colorado que tá torcendo pro Inter tomar 5x0 do Atlético Mineiro. Acreditem nisso. Vai tomar 5x0 pra mudar de uma vez. Pra mudar de uma vez. Então, tem chance, sim, do Medina ser demitido na próxima segunda-feira. Por quê? Como eu expliquei, a posição dele não é mais tão confortável assim. Marcinho só deve ser por empréstimo, tá? No primeiro momento, até o final do ano. Ao menos essa é a informação que eu consegui apurar. Empréstimo até o final do ano, passe fixado, opção de compra. Eu contrataria um lateral esquerdo. E você? Um abraço a todos. Obrigado pelo carinho da audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.